Mas rapaz, eu vi essa foto aí que tu postou no Instagram, mano, essa hélice aí tava funcionando mesmo ali, passando na cabeça do mecânico, rapaz. Saudações aeronáuticas, tudo bem com vocês? Tudo bem. Um videozinho extra só pra comentar um monte de perguntas que fizeram nesta foto que eu coloquei no Instagram. Aliás, se você não me segue no Instagram, dá um pulo lá que além das fotos, tem uns stories bem legais. Na legenda dessa foto, eu botei que era um cheque de vazamento de motores do Electra, que nós fazíamos às 6 da manhã. Bem, pouca gente acreditou que o motor tava ali funcionando. Mas acreditem, era assim que a gente fazia. Muitas vezes durante a madrugada, que era quando a gente cuidava dos Electras, a gente encontrava um vestígio de vazamento, ou trocava algum componente, um filtro, uma bomba de combustível. E depois que trocava, precisava ter certeza de que não tava vazando. E a única maneira de ter certeza era acionando o motor com as capotas abertas para ver diretamente o componente e ver se não tinha vazamento nele. Como dá pra ver na foto, a segurança do trabalhador era meio precária nos anos 80. E nenhuma NR que existe hoje era aplicada nesse tempo. Pra mitigar o risco, o capô que tava aberto, ele tinha uma alça assim que mantinha ele aberto. Essa alça era amarrada no local de encaixe dele, pra evitar que os painéis balançassem e fechassem na cabeça do mecânico. Então, depois que o motor pegava, os mecânicos recebiam sinal pra irem ver se estava tudo certo. E o inspetor, que tava lá no cockpit acionando os motores, colocava as hélices no ângulo mínimo de tração, pra diminuir ao máximo o vento em cima dos mecânicos. Porque se tivesse com tração aquilo lá, jogava o cara longe, né? Eu já estive dos dois lados. Eu tanto chequei vazamento usando essa mesma escada, do mesmo jeito. E ó, pra falar a verdade, eu adorava fazer isso. Era uma adrenalina incrível você chegar com a cabeça perto daquelas pás gigantescas do Electra, zunindo ali do teu lado. Tá, hoje eu sou uma pessoa mais equilibrada. Segurança no trabalho, hoje em dia, todo mundo tem que ter, né mano? E também, a maior parte do tempo, eu fui o inspetor, que estava lá em cima no cockpit, acionando o motor pra verificar em vazamento. Eu tenho um videozinho muito legal do que a gente fazia nas madrugadas em Congonhas. Uma das perguntas que fizeram é, por que às seis da manhã? Porque Congonhas tinha um limite de silêncio entre meia-noite e seis da manhã nessa época. Não se podia fazer barulho de motor funcionando, não podia acionar o motor de avião. Então a gente trabalhava a noite toda, até com o avião assombrado, como eu contei nesse vídeo aqui, e ficava aguardando das seis horas da manhã pra ver se o trabalho tinha ficado bom. Essa mancha de óleo aí, que você tá vendo embaixo do motor, era normal, tá? Todos os elétrons paravam na mesma posição pra fazer os cheques de motor. E durante o abastecimento de óleo, sempre vazava um pouquinho no chão e aí ia acumulando. Isso é uma outra coisa que é impensável de acontecer hoje em dia, com as leis do meio ambiente, protegendo, né? Tem o tratamento de resíduos e tudo mais. Então isso também não ocorre mais hoje em dia. A gente tá falando dos anos 80 aí, moçada. A foto está explicada então? Então ó, deixa o like se curtiu esse vídeo, a explicação desta foto dos anos 80. Um grande abraço e até o próximo voo!